Em sua 21ª edição, a Festa Destaque Estaperá 2017, realizada no último dia 23 de março na sede do Clube dos Casados, alcançou, como nos anos anteriores, enorme sucesso. O evento, que reuniu cerca de 600 pessoas, teve a presença de autoridades locais e da região, deputados estadual e federal, além de presidentes e representantes de entidades locais. Na oportunidade, a TV Taperá conversou com alguma dessas autoridades. A CIDADEO CIDADEO, a TV Taperámbio, queixed a TV Taperá e Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí